Nos dias 8 e 9 de agosto, a cidade de Rolim de Moura está sendo palco de um evento que promete revolucionar a cena científica local, a terceira Feira Científica do Instituto Mocan. Este evento, que já se consolidou como um dos mais aguardados do calendário acadêmico, está reunindo estudantes, educadores e entusiastas da ciência em um ambiente de troca de conhecimentos e de inovação. A Feira Científica do Instituto Mocan, também conhecida como Movimento Científico da Amazônia, foi idealizada pelo cientista Igor Requenha. O objetivo principal é criar oportunidades para que jovens talentos, especialmente aqueles do interior do país, possam desenvolver seu potencial intelectual e produtivo através da ciência. Ele concedeu uma entrevista para a nossa equipe. O nosso objetivo é incentivar a ciência na região amazônica. E hoje nós trazemos aqui a terceira Feira Científica Estadual do Instituto Mocan para a região da Zona da Mata, que é justamente com a intenção de oportunizar os alunos aqui da região que têm bons projetos e valorizar esse material humano. Porque nós temos aqui excelentes professores, excelentes alunos, muito criativos, e nós queremos dar a luz a essas oportunidades. E também dizer para o município, dizer para essa região, que existem talentos e que é necessário a criação de políticas públicas de incentivo à ciência para explorar esses talentos e colher esses bons frutos no desenvolvimento dos municípios. Este ano, a feira contará com uma programação diversificada, incluindo palestras, workshops e exposições de projetos científicos. Os participantes terão a chance de apresentar suas pesquisas e inovações, competindo por prêmios que vão desde credenciais nacionais até internacionais. Além disso, o evento é gratuito e aberto ao público, incentivando a participação de toda a comunidade. Otávio e Eça são estudantes do SESI e vieram de Cascavel, no Paraná, para apresentar o seu projeto na feira. Eles conversaram com a nossa equipe. O meu projeto, Linha Planetária, é uma metodologia, um método novo, de se utilizar para explorar o espaço. A gente usa de aceleração magnética para proporcionar cápsulas de ferro magnética com materiais para planetas onde nós iríamos explorar. Então, a gente prepara o terreno com os materiais e chega rapidamente no nosso destino. O Linha Planetária, o nosso projeto, é um meio que a gente encontrou de utilizar a força magnética. Então, os imãs, por exemplo, eles funcionam com atração e repulsão e a gente utilizaria dessa força magnética para impulsionar uma cápsula para outros planetas. Então, por exemplo, o Elon Musk vem com esse plano de povoar Marte e a gente pensou na questão de enviar materiais para lá. Porque a cápsula vai usar da aceleração magnética e vai enviar para o planeta destino. E assim, seria um método muito mais eficaz porque a força magnética funciona no vácuo do espaço. Então, também diminuiria os impactos ambientais que a gente utiliza hoje em dia os combustíveis convencionais para enviar foguetes, por exemplo. E também impacto social de abrir novas oportunidades para usar a força magnética que, infelizmente, não é tão aproveitada hoje em dia. A expectativa é que a terceira feira científica do Instituto Mocan não apenas inspire os jovens cientistas, mas também fortaleça a cultura científica na Amazônia, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e inovador da região. O evento acontecerá nos dias 8 e 9 de agosto, nas dependências da Faculdade de São Paulo.